Depois de tantas notícias preocupantes sobre a situação envolvendo os casos de dengue em Joinville, a gente agora tem uma boa notícia. O número de casos aqui no município caiu, olha, mais de 90%. Tabata Porte, é o que muita gente fala, a chegada do inverno influenciou esses números? Influenciou, felizmente, viu Sabrina? A gente pode respirar um pouco mais aliviado, porque as temperaturas baixas, elas influenciam, sim, no ciclo de desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. Inclusive, a central de atendimento, ela tem recebido uma baixa procura nos atendimentos, lá na central de atendimento aqui de Joinville. Em pouco mais de um mês, o número de casos confirmados de dengue, olha só, caíram de 318 para 19. De acordo com dados do painel da Dengue, da Secretaria da Saúde, houve uma queda de 94% entre maio e junho. Isso depois também de uma semana, do dia 2 ao dia 8 de abril, que registrou um número recorde. Foram mais de 3.700 casos confirmados da doença. E aí, desde então, o número, ele vem caindo. Mas, apesar disso, é importante alertar, né, Joinville é a cidade do estado que acumula o maior número de óbitos. São 26 mortes causadas pela dengue. E os casos confirmados na última semana, eles não aconteceram recentemente, tá? Aqueles que a gente deu aqui, inclusive, no Balanço Geral. E aconteceram, sim, nos meses de maio e no começo de junho. Somente nesse ano, Sabrina, já são mais de 19 mil casos de dengue confirmados aqui na cidade. A maioria dos casos, lembrando, são nas residências. E os bairros com maior número de casos são Paranaguamirim. Isso hoje, olha só o número, 1.873 no Jardim Paraíso, mais de 1.500 casos. E o Comasa, mais de 1.400 casos confirmados. É importante também ressaltar, né, Sabrina, fazer aquele alerta de novo. Apesar da queda de mais de 90% no número de casos da dengue, é importante a gente não relaxar nos cuidados. Manter os cuidados com a sua casa, com o quintal, para que chegando o verão, o número, o mosquito não se prolifere rapidamente, como ele gosta, né, do calor. Então, para que a gente chegue no próximo verão com esses números em queda. Então, atenção, cuidados redobrados ainda no inverno, tá? Volto contigo. Obrigada, Tabata, por essas informações. Redução bem considerável, 90% de um mês para o outro. Tornar como hábito no dia a dia, né, esses bons hábitos aí de cuidar do espaço do nosso quintal, literalmente. Tornar como hábito no dia a dia.